Olá, pessoal, sou Zé Mario Ornelas, quero convidar você, sua família, seus amigos, para o nosso tradicional encontro, denominado Eibu, que acontecerá nos dias 14, 15, 16 de janeiro de 2022. Há poucos dias atrás, estive com o prefeito de Itaem, Mildson Medeiros, que, com muita cordialidade, prometeu apoio total ao nosso Eibu. Os três dias do evento serão em espaço aberto. Dentro da programação, além de shows musicais, teremos feira da cultura, desfile de blocos, encontro gospel e várias modalidades esportivas. Breve, informarei toda a programação do evento. Um abraço, fique com Deus e te aguardo lá.